Hoje é um dia de muita alegria, porque hoje vocês constroem o seu novo lar, a começar nesta igreja. Vocês escolheram a Jesus, que vocês então neste dia possam construir esta casa mediante a fé de vocês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Música 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 Música